O projeto prevê a criação em Goiânia da Câmara de Resolução de Conflitos vinculada à Procuradoria-Geral do Município, que terá como finalidade mediar e conciliar conflitos que foram ou não judicializados envolvendo ou não o interesse econômico do município. Quando cabível, o acordo será formalizado em termos de ajustamento de conduta. A partir da atuação de mediadores e conciliadores disponibilizados pelo município em audiências virtuais ou presenciais. No caso de precatórios, com o acordo, o crédito não poderá ser reduzido em mais de 40% do valor atualizado, atingir juros e correção monetária e prever pagamento em mais de 8 anos em prestações mensais ou anuais. Líder do prefeito, Anselmo Pereira, explica que a iniciativa visa evitar que conflitos se acumulem na justiça, reduzindo custos e aumentando os gastos tanto para os contribuintes quanto para os cofres públicos. A maioria das capitais já possui isso. A Aparecida tem, a Nápos tem. Conciliar é, ao mesmo tempo, resolver o problema não só dos cofres públicos do município, mas resolver o problema de pessoas que perderam as suas atividades, principalmente pelo período da pandemia. Foram quase três anos de pandemia. Teve várias firmas fechadas. Tornar a de plente o setor produtivo é a melhor coisa que nós vamos fazer. E isso só traz benefícios. Melhora a saúde financeira do município, evita judicialização, que é caríssimo e demorado, e as pessoas se habilitam, ao mesmo tempo, em voltar a produzir e gerar ICMS e, principalmente, na capital de Goiânia, ISS. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.